Mais uma vez Em seu endereço Traz o gosto do seu beijo Toda vez que ela vem me visitar E o tempo vai passando Mas nunca comete engano É com você que ela sempre vai voltar A saudade já sabe o seu nome Quando vem é você que ela traz Ela conhece bem o seu cheiro O seu toque e suas digitais Seu olhar e seu beijo A saudade não esqueceu mais Mais uma vez A saudade vem bater Na minha porta e o que ela traz É só você Sabe bem seu endereço Traz o gosto do seu beijo Toda vez que ela vem me visitar E o tempo vai passando Mas nunca comete engano É com você que ela sempre vai voltar A saudade já sabe o seu nome Quando vem é você que ela traz Ela conhece bem o seu cheiro O seu toque e suas digitais Seu olhar e seu beijo Seu olhar e seu beijo Quero deixar aqui Quero deixar aqui o meu muito obrigado A todos vocês Que assistiram o clipe dessa música A saudade Quero agradecer ao Gabriel Por ter participado dessa música Junto comigo E a todos os envolvidos Muitas pessoas perguntam Por que o Rodrigo Marim Decidiu deixar a carreira de cantor Agora Esse clipe é o meu último clipe Como cantor profissional Vou fazer alguns trabalhos em casa Vou estar sempre cantando Para a minha família Sempre vou postar Nas minhas redes sociais Nos momentos de descontração Mas a música não vai mais ser A partir de agora De 2020 A minha profissão principal E eu quero deixar Muito obrigado A todos os fãs Toda a galera que acompanhou O Rodrigo Marim Nesses últimos 13 anos Galera da minha região De Jundiaí Vinhedo, Cajamar Que foi onde enraizou Ali o Rodrigo Marim E acabou se espalhando Por todo o Brasil E o motivo principal De tudo isso É que eu quero ter Mais momentos Com as pessoas que eu amo Inclusive Eu queria até pedir Para minha esposa Trazer a minha menina aqui Essa aqui é a Mariana Para quem não conhece E essa coisinha aqui Agora É a razão da minha alegria E eu não quero perder Nenhum momento ao lado dela Eu não quero perder A primeira palavra Eu não quero perder O primeiro engatinhado Esses dias Ela deu a primeira Gardalhada E eu morri do coração De tanto chorar De alegria Eu já perdi muito Natal Muito Ano Novo Muitos aniversários Da minha avó Da minha mãe Então Um dos maiores motivos Da minha decisão É a minha felicidade As coisas que me fazem feliz É estar perto Das pessoas que eu amo Então peço a compreensão De todos Muito obrigado Por todo o carinho Que vocês sempre me trataram E fica aqui pra vocês Essa mensagem De agradecimento Com muito carinho Um beijão No coração Né, filha? Beijo Obrigado, gente Vai passando Mas nunca comete engano É com você Que ela sempre vai voltar Que ela sempre vai voltar E fica aqui pra vocês